Olá, o Superior Tribunal de Justiça garantiu a primeira militar transexual da Força Aérea Brasileira o direito de se aposentar como subtenente. Após se submeter à cirurgia para mudança de sexo, a aeronáutica considerou Maria Luísa da Silva incapaz para o serviço militar. Na decisão, o ministro Herman Benjamin entendeu que é legítimo que Maria Luísa receba a aposentadoria integral, pois não há dúvida de que ela foi prejudicada na vida profissional por causa da transexualidade. E a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, teve um pedido de eliminar em mandado de segurança negado pelo STJ. Ela queria ter acesso às postagens do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter, no qual ela foi bloqueada. Segundo a deputada, a liminária é para garantir o direito constitucional à informação, mas para o ministro Og Fernandes não foi justificada urgência para conceder a liminar. O mérito do pedido será julgado pela primeira sessão. Já a terceira turma entendeu que crise sanitária causada pelo novo coronavírus não serve de argumento para substituir a prisão em regime fechado por domiciliar para devedor de pensão alimentícia. O relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que assegurar o direito à prisão domiciliar ao devedor de alimentos é medida que não cumpre o mandamento legal e fere a dignidade do alimentando. E a pandemia do novo coronavírus virou pauta de discussão no sétimo Seminário de Planejamento Sustentável do Poder Judiciário, promovido pelo STJ. O evento discutiu a qualidade de vida e o trabalho remoto, reflexos dos julgamentos virtuais no cenário pós-pandemia, além de outros temas relacionados à sustentabilidade. A íntegra de todos os debates está disponível na página do STJ no YouTube. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto